3, 2, 1 Excelente banda, tocando um som muito gostoso. Mas olha, fica curtindo a Latina TV para mais música, mais energia e mais sons latinos em Londres. Obrigada, pessoal. Tchau! Quero decirle coisas, não é fascinante a você, senhora, se me pide. Quero decirle como quisiera tenerla, que os braços fueram acariciar a casa. E a minha esperança. E a minha esperança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?